O pastor Zelie, assim tem sido o trabalho com as crianças aqui na África. Aqui estão as crianças felizes, crianças alegres. É assim como tem sido o trabalho. Dizer que Deus continua abençoando grandemente os pastores Zelie. E a todos os irmãos que têm ajudado esse trabalho aqui na África. Aqui estão as crianças felizes, crianças alegres. E a todos os irmãos que têm ajudado esse trabalho aqui na África. Obrigado.